E a gente queria propor um desafio para você. Eu quero ver se você, olhando para aquele TP ali, você, de cara, na primeira você acerta aquele texto. Nós ouvimos você. Ouvimos sua voz ecoar por cada rua e em cada centro da cidade. Ouvimos sua alegria, sua indignação, seu carinho, sua paixão. Sua capacidade de transmitir a realidade da melhor forma. Nós vimos em você, Fabiá Londero, e vemos pelos seus olhos o comprometimento e o amor que você tem em estar aqui todos os dias, sendo os olhos e ouvidos da nossa região. Porque tudo que acontece lá fora, você faz chegar até nós com clareza e credibilidade. Obrigado por fazer parte dos nossos dias. Obrigado por estar na TV e fazer dela a nossa fonte de informação e entretenimento. Poxa! Aí vocês me latam! Obrigado!